E aí, galerinha do meu canal? Eu sou a Gabriela Sareivá e hoje eu estou aqui e vou fazer um vídeo com dois meninos que já vieram aqui no meu canal, com vocês, Irmãos Escribens! E aí, galera? E aí, galera, beleza? E aí, gente? Eu nunca hoje. Eu nunca ou eu já? É bem revelações. Não vale mentir, não vale mentir. Bora pra vinheta. Bora, bora. Bom, antes de tudo, já deixa o like, né? Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E a segunda parte vai estar lá no canal deles, que vai aparecer aí também. Então, acabou esse vídeo, corre lá. Já vai estar lá, já, né? Bora lá, gente. Não é nervosa. Vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta. Estão preparados? Sim. Sim, sim, vamos lá. Se pensar, ó. Eu nunca mandei nudes. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Porque, né? Tá maluco, né? Nossa, tá doido. Vai, vai, vai. Nossa, já pensou? Meu Deus. Gabriela Sareivá. Nossa, meu Deus. Eu nunca. Nunca, nunca. Nunca vou fazer isso. Nunca vai fazer isso. Vamos ver, hein? Se eu escutar, eu venho aqui falar pra mim. Vamos ver se vazar aí, a gente já sabe. Aí pega essa parte do vídeo, tá ligado? Eu nunca dei um fora. Fora? Já. Cara, eu acho que eu nunca dei um fora. Tipo, é alguém. Tu pega todo mundo. Ah, não. Calma. Eu tô falando, fora, tipo assim, quer ficar comigo? Não. Ou seja, nunca fizeram isso. Ah, eu já, pô. Então, é isso que você tá falando. Ah, tá. Ah, eu pensei que vocês pegavam todas as garotas. Não, não, não. Quer ficar comigo? Quero. Eu pensei que era fora, tipo, lá. Zoar a pessoa. Você nunca também fez isso? Meu Deus. Não, sim, mas dá um fora, tipo, de a pessoa ficar magoada, assim, mas... Ah, é porque eu sou meio grossa, cara. Eu achei que... Acho que é o pessoal aí. Eu tenho uma tarde, aí quando é assim, quando a garota chega em mim, tipo, eu não quero ficar com ela, eu sempre ando com o amigo do lado. Aí você vai falar assim, ah, pô, eu não posso, mas meu amigo quer aqui, tá aqui, tá aqui e tal. Eu sempre faço isso. Ah, se livrar assim. Ó, menina, já sabem, ó. Dica aí, ó. Vai, próximo. Eu nunca levei um fora. Ah, eu já. Ah, eu já. Não. Eu já levei um fora. Eu nunca, gente. Eu já. É porque eu também não fico falando pra todo mundo, né? Eu vou quando eu tenho certeza. Ah, é boa. Essa tática é boa. Essa tática é boa, tenho certeza. Eu não, eu já. Eu também já. Já levei. Nossa, que triste, triste. Sexto ano. Sexto ano. Pô, sétimo ano ali. Várias, várias vezes. Eu nunca usei um perfil fake nas redes sociais. Eu nunca. Eu acho que é um... Eu nunca. Já. Como assim eu acho, Gabi? Você acha? Você acha, Gabi? Não, não fake. Ah, não sei. Tipo, não fake pra falar mal dos outros. Não. Isso é feio. Mas já criou algum fake? Não. Não. Será que criou algum fake? Eu acho que não. Não, não, não. É que assim, quando eu quero ver alguma coisa, tipo, eu entro no Instagram da minha amiga, da minha mãe, tipo, não preciso ir necessariamente um leu. Entendi, entendi. Eu nunca curti minha própria foto no post. Ah, eu já. Eu já, muitas vezes. É porque assim, às vezes eu tô muito gata zoeira. Mas às vezes eu tô muito sem querer também. Não, você vai me contar assim, tipo, 999, é sempre curto. Mano. Sempre curto. É bom, é bom. Sempre curto. Sempre. Eu já. Eu nunca mandei mensagem pro ex. Eu nunca. Não, deixa eu ver. Nunca tive ex. Eu já? Eu nunca. Mas é tipo, não falando boldo comigo, que eu não sou besta, né? Mas tipo, falando normal, eu já mandei feliz aniversário, sabe? Coisa que eu sou uma pessoa educada. Ah, normal, é. Obrigado. É normal. Não pode acabar a amizade. Sem seguras intenções, né? Sem seguras intenções. Não pode acabar a amizade. É. Você deve morrer. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, já. Não, porque tipo, eu não posso a barra, sabe? É curto e grosso ali, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. É. Eu nunca entrei de bico em uma festa. Entrei de bico, tipo? Já. Eu já. Eu já. Você já é convidado. Eu já. Não sei ser convidado, mas foi um convidado, mas meu amigo foi. Aí tem aquela história. Eu já? Não. Eu já. Aí tem aquela história. Mas eu já levei amigo, já levei. Aí, ah. Pô, eles vão estar na minha casa hoje. É. Meu primo. Meu primo, amigo. Deixando eles entrarem aí. Festa de 15 anos. É tudo assim. Um puxa o outro. Eu sou convidado pelo meu. Puxando meu amigo. Aí ele chama o outro. É assim. Eu chamo um amigo quando não tem ninguém pra ir. Eu acho que vou ficar sozinha. É, tá aí. Eu faço assim. Fapô. Aí, pô. Se ele não for, não vou conseguir. Aí, pô. Tem que levar. Tem que levar. Tá. Vai dormindo em casa. Eu nunca fiz xixi na piscina. Quando era pequena. Já? Já. Já. Já era pequena já. Gente. Ah, pelo amor de Deus. Hoje em dia é assim? Não. Mas tipo assim. Ah, mas às vezes você vai sair da piscina e vai fazer xixi. Gabi. 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 Ah, mano. Mó longe. Sei lá. Mó longe. Piscina aquecida, né? Piscina aquecida. Mónde de gente lá. É. Aqui, ó. Que horror. Termina na fase assim na água, né? Quando era pequena eu descobri que tinha aquele negócio de ficar azul. Nossa. Eu tinha o maior medo disso. Negócio ficar azul. É, tipo assim, quando era no sofá de gente ficar azul em volta. É. Sério? Não sabia disso? Nos filmes tinha assim, todo filme assim, de criança. Quando uma criança fazia xixi na piscina. Ficava azul em volta. Ficava azul em volta. Pra todo mundo saber. Ficava azul escuro em volta. É. Achei o momento de ter isso na vida real. Naína. Eu tô lá. Mas tem, pô. Existe isso? Existe isso mesmo? Não existe, pai? Não sei. Não sei. Vai. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Vamos. Eu nunca dei em cima da namorada ou namorada de uma amiga. Eu, eu nunca. Mas! Eu doido. Tem menina, né, que, né? Tá de olho também. Tô de olho, né? Tá de olho, Isabel. Não, mas tipo assim, sabe? Uma coisa. Tem que ficar de olho. Eu, gente. Tipo assim, eu tenho amiga que tem namora com garoto. Eu sou amiga do garoto. Ela fica assim, assim, assim. Amor, eu não tenho culpa. Fica com ciúmes, fica com ciúmes. Tá com ciúmes. Não, gente. Eu não vou deixar de ser amiga, né? É, sim. Mas é de boa. A amiga tem que se tocar, né, pô? É, tem que se tocar. Ó, eu não quero nada com ele, não. Se o seu namorado tá ficando mais com a amiga dele, meu bem. Não posso dizer nada. Dez beijos. Brincadeira. Eu nunca, eu nunca fiquei com duas garotas ou dois garotas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, beijo triplo. Caraca, eu nunca. Não, eu nunca. Isso não. Tipo assim, tá ficando com uma garota, daí começa a ficar com a outra. Ah, vocês já. Ah, sim, sim. No mesmo dia, sim. No mesmo dia. No mesmo dia, sim. No mesmo dia, mas... Quantas? Não. Ih, aqui, ó. Ponto de delgação. Então, aí, lá. Ah, que... Vou sair do vídeo agora. Gente, essas foram... Esse foi o nosso Eu Nunca. A parte de hoje tá no nosso canal, então, ó. Já deve estar aqui em primeiro lugar, não sei. E vocês ficaram sabendo do ódio, algumas coisas que vocês não sabiam deles. Isso, e da Gabi também, ó. Peixe na piscina. Que isso, Gabi? Não. Vai. Quem gostou faz o quê? Deixa o like aí. Se inscreve no canal e vai ver a parte de dois lá. Se inscreve no nosso canal também que tá aí na descrição. Isso aí, irmão, descreve, ó. Beijo. Beijo a todo mundo, tamo junto.